Muita gente falando aqui do Andrés Pereira, que marcou um gol de falta. 1.221 dias sem um gol de falta. O Flamengo vinha nessa seca e agora com o Andrés. Finalmente marcou e como ele bate bola na trave. São várias. Hoje foram duas ou três. Já chutou várias vezes na trave. É inacreditável. Outro dia o Everton Ribeiro fez um gol de um rebote dele na trave. Uma coisa impressionante como ele acerta a trave. Tem sido uma coisa frequente nessa passagem do Andrés para o Flamengo. É um cara que bate muito bem na bola.